Indústria cultural Olá pessoal, vamos ver agora como é que a indústria cultural pode cair em anê. Antes de mais nada, vamos definir indústria cultural. O que seria uma indústria cultural? A indústria cultural, como o nome já diz, é de alguma maneira produzir cultura. É de alguma maneira criar artificialmente um elemento cultural voltado para o mercado. Você sabe a diferença de indústria para a fábrica. A indústria é um complexo e a fábrica é o que monta algum específico. Existe a fábrica de carro e a indústria turmobilística. São coisas distintas. Mas vou fazer aqui uma simplificação para que fique bem claro o que significa o conceito de indústria cultural. A indústria produz mercadorias. Mercadorias são coisas feitas voltadas para o mercado. Uma coisa é produzir uma camisa para que eu use. Essa minha camisa não é mercadoria, ela está à venda. Mas quando a indústria produz algum alimento, algum produto, esse produto, ele é mercadoria. Não interessa se ele é roupa, se é a boneca, se ele é um quadro ou se é uma câmera. O que interessa é que ele é feito para a venda. O que você vai fazer com ele, pouco interessa a quem está vendendo. A mercadoria, então, é algo voltado exclusivamente para o mercado. A cultura, como conceito puro, é conjunto de regras, valores, normas, formas de ser, de pensar e sentir que o povo cria para poder viver sociedade. A indústria cultural pega a fama de si, agir, pensar, sentir e transforma o mercado livre. Como é que isso funciona? Vamos lá. Vamos pegar o exemplo da ideia da música. A música é uma expressão de um povo para cantar qualquer coisa, seja o que for o amor, a sua realidade, as suas dificuldades, as suas alegrias, tempos memoriais. A música serve, de alguma maneira, para apresentar ou representar uma cultura específica. A indústria cultural pega esse elemento, música, da nossa cultura, e produz essa música como se fosse uma mercadoria. Então, ela pega essa música e adapta ao gosto do público que vai receber esse produto. Então, ela pega essa cultura, esse elemento cultural genuíno, que é a música, e transforma em alguma coisa que atenda aos gostos de mais gente. Eu pego uma cultura regional qualquer, retiro delas elementos regionais, coloco nela elementos genéricos, e produzo, a partir de agora, uma coisa que não tem identidade com nenhuma região, com nenhum povo. E, automaticamente, ela é consumida ou consumível por todos. Um negócio que é a música, é a relação que as músicas têm com o tema amor. Quando se fala de amor em música, é muito mais fácil você atingir de forma mais ampla o consumidor, porque amor é uma coisa que todo mundo, de alguma maneira, num momento ou outro, vivencia. Mas eu não posso falar de amor no Nordeste do Brasil, como eu falo de amor no Sul do país, porque as relações sociais, a forma de se expressar, é diferente. Então, o que eu faço? Eu pego esses ritmos nordestinos, sulistas, do Norte, elimino os elementos que são característicos das regiões, coloco elementos que são genéricos, formas de falar que não são as regionais, mas que são formas de falar normalmente compreendidas ou aceitas por todo mundo, retiro sotaques, retiro dicas incompreensíveis à totalidade da população, e coloco nessa música para que eu possa conseguir vendê-la. A indústria cultural, então, pega um elemento cultural qualquer, como a moda, e transforma isso em mercadoria. Vamos ver essa afirmativa daqui para poder trabalhar melhor isso. Como é o conceito de indústria cultural? É correto afirmar que? Primeira afirmativa. A indústria cultural produz bens culturais como se fossem mercadorias. Ela produz uma arte, sei lá, um livro, com uma história qualquer, com a finalidade de vender. Ele não quer expressar na indústria cultural uma forma de enxergar o mundo, ou contar uma história que represente alguma coisa. Se ele não quer vender, ou quer escrever um livro, ou quer produzir um livro, querendo. Então, a afirmativa 1 está correta. A segunda afirmativa. O objetivo da indústria cultural é estimular a capacidade crítica dos indivíduos. Essa está errada. Por quê? A indústria cultural, ela produz mercadorias. Se ela produz mercadorias, ela quer que você compre. Se ela quer que você compre, ela precisa que você esteja sempre disposto a gastar o seu dinheiro com ela. Ela não pode te dar tempo de pensar. Então, assim que você compra ou consome o produto, ela te joga um novo produto. Normalmente, o novo produto é igual ao anterior. E vai jogando esses produtos iguais até que você enjoie disso. E quando você começar a ajudar disso, vai ter uma coisa nova para que você novamente volte a consumir. Então, na indústria cultural, não há espaço para reflexão. Só há espaço para o consumo. Para o consumo normalmente alienado, que a gente vai chamar de consumismo. Então, a 2 é errada. A afirmativa 3. A indústria cultural cria ilusão e felicidade no presente e elimina a dimensão crítica. Isso está certo. Por que está certo? Imagina as propagandas de tênis. Você vê um comercial que usa um tênis e tal, e você vai ser igual ou você vai ter o mesmo material usado por um grande craque do futebol internacional. Então, você vai tentar compensar a sua falta de habilidade naquele momento em que você compra o material. Eu não jogo que nem o Messi, mas eu tenho que estar igual. É uma forma de você criar no ato do consumo algum tipo de felicidade, mesmo que seja uma momentânea. Aliás, se for uma momentânea, melhor ainda. Porque se for uma momentânea, você vai comprar, sentir o prazer e pouco tempo depois, vai existir necessidade de novamente, através do consumo, sentir o prazer. E você vai novamente comprar. Então, a afirmativa 3 está correta. A afirmativa 4. A indústria cultural ocupa o espaço e o lazer do trabalhador sem dar tempo para pensar sobre as condições de exploração que vive. A indústria cultural é feita para entreter. Porque se houver um entretenimento, eu não posso lembrar do trabalhador das dificuldades que ele passa na vida. Então, quando o trabalhador sente em frente à TV, ele não quer ver a vida que lhe leva. Ele quer ver uma vida que ele poderia levar. Uma vida que talvez consiga levar, caso tudo dê certo. Então, a intenção do escritural é provocar um relaxamento. É provocar uma sensação de bem-estar naquele indivíduo que passa por dificuldades. Porque esse indivíduo que passa por dificuldades, sonhando vendo uma televisão, ele torna-se mais acessível aos bens que ela vai oferecer. Ele torna-se mais dócil, mais aberto, mais receptível para poder consumir aquilo que ela diz que ele precisa. Compre para ser. Você não vale pelo que você é. Você vale pelo que você tem. Essa é a lógica da indústria cultural. Então, a afirmativa 1, 3 e 4 estão corretas. Isso corresponde à letra C. A letra C, a gabarita da questão. Valeu, pessoal!